O ministro da Integração Nacional, Valdez Góes, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobrevoaram o Rio Branco, no Acre, nesse domingo. A cidade tem sido afetada por fortes chuvas desde a última quinta-feira. O governo federal já reconheceu a situação de calamidade pública da capital. Os municípios de Brasileia e Epitácio-Holândia também foram afetados pelas enchentes. Técnicos da Defesa Civil Nacional estão em Rio Branco, auxiliando prefeitos de outras cidades a solicitarem o reconhecimento de situação de emergência e também apoiando na elaboração de planos de assistência e ajuda humanitária. Depois do Acre, os ministros visitaram Manaus, no Amazonas, também afetada por fortes chuvas.